Receita nova chegando no Sabor de Festa! Hoje vou te ensinar uma das minhas melhores receitas de farofa. Mal posso esperar, bora aprender! Gente, tenho aqui então para começar a nossa receita, esse delicioso bacon da Pamplona. Pode ser bacon fatiado ou bacon em manta, e aí você corta ele bem em cubinhos de um por um, tira a parte daquele corinho, e aí o que eu fiz? Eu dei uma escaldada, deixei a água ferver, joguei o bacon picadinho, abriu fervura, escorri, e ele está prontinho para ser usado. Aqui o que nós temos? Um pouco de manteiga, olha lá, e eu vou fazer o seguinte, vou adicionar esse bacon, olha, está sequinho, bonitinho, aí você não vai falar, por que você não usou a gordura do bacon então? Porque, às vezes, dependendo do que você for fazer, acaba sendo um pouco demais, então eu sempre prefiro dar uma escaldada, e aí ele vai soltar mais uma outra gordura aqui, que é o suficiente. Então a gente só vai dar uma boa refogada, olha, e eu já te mostro. Pronto, olha lá, a gente vai reservar agora o bacon, olha, ficou ali uma gordurinha, se você reparar, que é o suficiente. Então, primeiro, eu sempre, sempre falo que eu, eu particularmente faço assim, gosto, eu sempre dou uma refogada, olha, de leve no alho, inicialmente. Na sequência, nesse caso aqui, eu vou colocar, olha que ingrediente delicioso, gengibre, ralado no ralo grosso, e aí vem uma batida na faca, a cebola, antes que o alho queime, e olha que legal, e agora vem uma outra quantidade, nada em exagero de gordura, de manteiga. E a gente vai refogar, ah, uma pitada de sal. Então tá aqui, ó, um pouquinho de produção, foi pouco. Só pra cebola murchar mais rapidamente, não soltar a água, já te mostro. Refogado, olha que bonito, pimenta dedo de moça, aqui, olha só, gente, que receita mais bacana. Agora a gente entra com mostarda, aquela que você preferir, pra dar aquele toque de equilíbrio, que eu vou falar depois. Essa receita tem um ingrediente secreto, que eu já vou te contar, daqui a pouco, mas não é esse aqui, aqui é um pouquinho de mel, você pode pôr um açúcar mascavo, se você preferir e tal. As maçãs, olha, maçã, o que eu fiz na maçã? Deixa eu baixar um pouquinho do fogo, no momento que você for descascar as maçãs, picar, deixar enquadradinho, bonitinho, sempre coloca todas elas numa baciazinha com água e uma boa pitada de sal. Sal? Sal não deixa ela ficar escura, olha só. Essa já está aqui uns 15 minutos e ela está perfeita, tá? Então está aqui, a maçã picada, e aí é o seguinte, gente, eu vou misturar isso, olha, é uma coisa que aparentemente é tradicional, você pode já conhecer, mas muitas pessoas não conhecem, que é o tal do ingrediente secreto que eu sempre falo, que na verdade, no momento que você faz aquele refogado para qualquer farofa, pode ser até uma farofa de miúdos, que também fica ótima, a sua farofa preferida. Então, quando solta aquele líquido, aquela aguinha, não é? Por exemplo, aqui vai soltar um pouco da maçã. O que você faz? Deixa isso abrir fervura e na hora que abrir fervura, só para nós, eu e você, não conta, não conta para ninguém. Olha, você coloca em média duas colheres de sopa de vinagre branco. Vinagre branco vai dar uma sensação deliciosa e normalmente a pessoa não vai temperar com vinagre, uma sensação deliciosa de sabor, de frescor e as pessoas acabam te perguntando assim, como é que você tempera a sua farofa? Porque ela fica tão bacana, tão deliciosa, tão num ponto agradável. Se você quiser contar, você conta. Se você não quiser, você fala sal e pimenta, aí não pode. Não pode. Essa receita de hoje, tipicamente, para qualquer tipo de festa, inclusive o Natal, é de uma grande amiga que já partiu também, chamada Eunice Terra, lá de Santos, uma pessoa que me ensinou muito, muito a cozinhar, a parte da confeitaria, era uma grande banqueteira, mas uma banqueteira de família. e eu tive o privilégio de muitas vezes estar com ela e me deliciar com aqueles banquetes, não eram nem almoço, era quase um banquete. Muita saudade, um beijo, para onde ela estiver, ela receba o nosso carinho de sempre. Aqui, olha, se você reparar, já começou a soltar aquele líquido. Então, agora a gente vai ferver em fogo alto até secar, só que, está gostando dessa receita? Então, manda o seu like, manda o seu comentário, compartilhe com todos os seus amigos, temos outras, tantas receitas para essa época festiva do Natal, e faça a sua inscrição no canal. Se ainda não estiver inscrito, é muito fácil, só clicar no inscrever, se quiser também acione o sininho para ficar sabendo das nossas novidades. Eu volto já. Muito bem. Olha, antes de secar, secar praticamente quase todo, eu vou pôr aqui uma colherinha de café, olha, pouco, olha só do que, de canela. Ah, já não gostei. Ih, canela, já não quero, acho que não vai dar uma chance para a canela, porque vai ficar extremamente delicado saboroso, ninguém nem percebe. Percebe que tem algo muito bom, mas não sabe que é o toque da canela. Agora vem a hora da polêmica, põe ou não põe? Eu coloco, eu deixo ela escaldar, coloco em uma água fervendo por 10 minutos, fogo desligado, escorro e está aqui, olha, uva passa branca. Nessa farofa, eu sempre coloco a branca que eu prefiro. Agora sim, eu vou até mudar de panela, porque essa daqui está um pouco pequena, e na volta a gente já vem para a finalização. Gente, olha, não tenho mais aquele excesso de líquido para não escaldar a farinha que a gente vai usar. Vamos voltar com o bacon. Olha que lindo, que delícia que fica isso. E aí, deixa eu te contar uma coisa muito bacana dessa receita da minha amiga Eunice, que era toda repleta de receitas inovadoras. Essa farofa, ela fazia, aqui eu dei uma quebrada, mas só fica aí a ideia original. Ela colocava 250 gramas de biscoito maisena. Olha, olha aqui, que delícia isso. Torcer o nariz? Não tosca, porque era um adocicado muito leve, muito agradável. Aqui a gente tem vinagre, a gente vai temperar novamente com sal e pimenta. Então, essa é uma ideia. Eu vou fazer um pouco diferente. Olha, eu vou colocar uma pequena parcela de biscoito maisena triturado no processador com farinha panko. Se você não tiver e não for usar panko, você vai fazer com farinha de mandioca. É uma boa, aquela que a gente conhece bem, farinha de mandioca. Olha, sempre nossas receitas são testadas antes para você fazer o maior sucesso. E aqui a gente vai deixar em fogo baixo só para ela ir dando uma tostadinha. E antes disso, eu só te vou mostrar essa apostila para essa época do ano também ou para todas as épocas do ano onde nós temos 39 pratos. Olha, são 13 jantares, gente. Aqui a gente tem 12 temas diferentes e o da capa é um jantar vegetariano. Olha só, essa belezura é vegetariana. Então, tem de tudo, não são receitas difíceis nem complicadas. Olha, bacalhau, polenta, esse salmão maravilhoso. Então, se você tiver interesse, manda para nós uma mensagem por escrito para o nosso WhatsApp 95551-0698 e a gente te responde em seguida. Aproveita essa época do ano de festas para você ter essa coletânea de receitas. Ora, eu vou então agora aumentar o fogo um pouquinho, só vou dar uma dourada e volto para a finalização. Pronto, gente, nossa farofa praticamente pronta. Cadê a receita, chefe Alvo? Ela sempre está no mesmo lugar. Disponível na descrição do vídeo ou se você preferir no site alvarorodrigues.com.br que vale a pena visitar porque tem muitas outras receitas que ainda não foram dadas ou que não estão lançadas como vídeo no YouTube. Então, dá uma olhada lá que você encontra. Olha só, desliguei o fogo um pouquinho de noz buscada para variar. Aqui hoje ela veio. Se você gostar, olha, eu vou pôr também porque aí fica gostoso. Um pouquinho de pimenta do reino mas pouco porque tinha outra, não é? Vou só dar uma misturadinha. Olha, fala se não é bonita essa farofa. Ah, preciso te falar também que dá para fazer só que aí tem que ter mais cuidado com banana. Uma banana prata fica muito bom. Pode ser até anônica mas desde que ela seja um pouquinho mais firme. Eu vou só provar o sal. Não pode, né? Não posso falar nada agora. Mas está bom para caramba. Você não está entendendo. Depois eu falo melhor. Olha o que vem agora. E sal muito, quase nada. Olha, é um pouquinho por quê? Porque o bacon solta, o vinagre tempera muito bem. A gente colocou aquele sal no início com a cebola. Para finalizar, castanhas de caju ou do Pará. Olha, olha o que é isso para a gente ter essa trocância. Salse e cebolinha. Pode caprichar. Depois a gente vai misturar. e se você pensar que acabou, essa receita acabou. Mas fica comigo mais um pouquinho que eu quero te mostrar, te dar uma ideia maravilhosa de como servir essa farofa acompanhada do quê? Eu te conto já. Gente, olha, queria só te mostrar nosso bacon, esse daqui, da paleta. Foi o que a gente utilizou. Olha, olha a qualidade disso, bacon pamplona. E aqui a gente tem o lombo, o lombo temperado deles, que também é delicioso, que por sinal, o lombo está nos visitando hoje também. Aqui, olha, nessa mesa linda, simples e chique, eu tenho a nossa farofa, super bem colocada. Eu tenho duas fatias de um lombo maravilhoso, que eu quero muito que você fique aqui no canal e vá até a receita que já está disponível aqui no YouTube. Eu vou deixar o link logo abaixo para você ir direto e você vai aprender como preparar o lombo mais delicioso da sua vida. Úmido, suculento, eu te garanto que você vai gostar. E esse é um molho de laranja com mostradas. Vamos mostrar? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro provar, olha, está derretendo, eu vou primeiro provar o lombo, olha isso aqui, quer ver? Meu Deus do céu! E a gente ainda vê muitas pessoas que não sabem preparar o lombo desta forma. Então, todos os segredos de tomar, vale muito a pena você descobrir, visite essa receita que você não vai se arrepender. nossa farofinha, olha, quando você termina, você pode até pôr um pouquinho de azeite, sabe? Na hora de servir mesmo, está aqui nosso azeite. Eu vou fazer assim, viu, profissão? A gente tinha falado diferente, mas aqui está mais confortável, olha, comer farofa vai que cai na mesa, não é? de colher, vamos ver? Eu ia comer de colher, eles não deixaram. Gente, o que que é isso? Olha, eu vou te dizer uma coisa, existe muita receita de farofa, muita, 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 eu tenho outras tantas que eu vejo na internet mesmo, falo que bacana, olha que farofa bonita, gostosa, mas essa aqui não fica atrás. Ela tem um tempero tão peculiar, algo a mais, sabe o que é o algo a mais? O ingrediente secreto, o vinagre, o vinagre, lembra? É o segredo nosso. Então, não deixe de fazer para a sua família essa farofa de maçãs com bacon, entre tantos outros ingredientes deliciosos, gengibre, aquele leve toque de canela que ninguém percebe, não é, não é bolinho de chuva, é aquela coisa quase nada, mas que complementa o sabor. Eu vou ficando por aqui, não é pessoal? Hoje, deixa eu só te falar, bastidores, hoje a gente comemora a nossa ceia aqui. Então, nós vamos comer lombo com esse molho, ter um risoto que estão preparando lá na cozinha e também vamos provar essa farofa. Vai ser a nossa ceia. Combinado, né? Está tudo em ordem. Ok, até já. E para você, até muito breve. Fiquem com Deus, aproveitem muito essa receita, não só para as festas de final de ano, para o Natal, Ano Novo, para a Págua, seja lá para onde for, para qual evento for e eu volto com mais receitas em breve. Me aguarda. Tchau, beijo!